olá pessoal da coste tv do youtube tudo certo aqui quem está falando é o matheus cassiano e nesse vídeo estou fazendo pra vocês um tutorial bastante importante cujo objetivo é mostrar pra vocês como criar uma playlist para vídeos produzidos na coste tv de forma caseira e simples essa técnica só é usada com o html mesmo nesse vídeo como é que se faz e de preferência eu aconselho que vocês criem uma página organizando as séries que você está produzindo você coloca o nome do título na página digamos assim aí você cria a tabelinha para cada um ano na tabelinha certo pessoal antes de você assistir esse vídeo eu aconselho que você assista dois vídeos criando uma página no github e como hospedar tal página no github certo pessoal vou deixar os links aqui na descrição e agora vamos para um vídeo na qual eu ensino a vocês como é que se faz isso beleza pessoal bem pessoal já estou aqui na página do html que pra gente fazer esse vídeo pra gente fazer esse tutorial a gente vai precisar do próprio html a gente vai precisar de um bloco de notas ou do vs studio code e também do github como eu falei pra vocês no começo do vídeo como inicialmente eu quero mostrar pra vocês o código então o que que eu vou fazer eu vou utilizar o w3 excuse pra depois você tá depois a gente pegar um código e salvar certo pessoal mas isso não você pode fazer você mesmo pra tudo pessoal então tem nem vinte que o código html já está pronto se não tiver pronta o que você pode fazer você pode copiar esse código aqui do w3 school e aí posteriormente jogar o seu bloco de notas ou no seu vs code e aí então você evitar o necessário tranquilo pessoal bem no título que eu vou fazer eu vou colocar o seguinte é todas as playlists da pós tv todas as coisas da pós tv ou seja você vai dar um título aqui debaixo abaixo você tá vendo aqui tá escrito mais fãs rebe aí no lugar disso aqui eu vou botar o lembro do o nome da pós lista pessoal vou botar aqui é isto quer dizer confundir aqui quando é que é um perdão você vai colocar a mesma coisa que todas as playlists da pós tv porque eu esqueci que a tag h1 era pra o título tanto do tipo da página tanto aqui do h1 também beleza minha gente aí dentro desse parágrafo eu vou trocar para b para ficar melhor eu vou botar um de aqui é que dentro vou botar com a gente certo pessoal eu vou botar uma tag br para pular a linha também aí pulando linha eu boto aqui uma tabela vou colocar uma tag chamada table e aqui eu vou fechar também bem pessoal para a gente criar essa playlist o que a gente vai fazer dentro da tag table todos sabem que quando você abre e fecha a tag table você coloca dentro a tag tr todos aqueles que sabem formática pessoal mas aqueles que não sabem eu vou dar uma pequena aulinha de bateria entre aspas certo pessoal aqui dentro da tag tr você vai criar uma tag th duas tags th porque a primeira tag th vai servir para você colocar o nome do vídeo e debaixo e embaixo vai servir para colocar o link e os nomes e chamados nome e link certo pessoal agora aqui o que aparecer na tabela de verdade eu vou colocar bordo1 certo pessoal agora quando eu robar vai aparecer o seguinte vai aparecer uma tabela aqui dentro você vê que já começa a aparecer a tabela só que tá vazio Aí dentro da tag TH, o que eu vou botar? Eu vou botar o nome do vídeo E aqui nessa segunda tag TH, eu vou colocar o link do vídeo, certo pessoal? Vamos atualizar e dá pra ver que a tabela já tá aparecendo O TH é referente ao nome e ao link Aí logo abaixo, eu vou dar o CTRL C e CTRL V aqui E no lugar de TH, eu vou botar no TD Vou substituir a tag TH por TD, certo pessoal? Pronto TD é isso aqui abaixo TH é isso aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, certo pessoal? Vamos lá Eu tô colocando o Crash to Instant pra servir como exemplo pra vocês Até porque na minha fanpage aqui do lado, eu já tenho uma tabelinha aqui Certo pessoal? Essa fanpage eu vou colocar nos meus vídeos mais recentes, certo pessoal? E eu aconselho que vocês também façam isso Porque quando o espectador olhar o seu vídeo, olhar a descrição Ele vai ver as suas playlists dos seus vídeos E aí você não vai ter aquele problemão De ficar procurando na hora dos seus vídeos Quando você clicar na playlist Você não vai ter esse trabalho de procurar os vídeos Aí o aspecto do link é diretamente nesse link E aí ele vai diretamente na tabela, beleza? Exatamente é isso Enquanto a fast TV não resolver esse problema A gente vai improvisando com o que tem Certo pessoal? Aí aqui embaixo do nome do vídeo Embaixo do link do vídeo Eu vou colocar uma tag a ref Na qual eu coloco as aspas E fecho a tag a Aí eu coloco o nome dentro do desenho Parte 1 Ou vídeo 01 Pra ficar mais tranquilo Certo pessoal? Aí então Eu vou selecionar esse link aqui Do vídeo E vou colocar aqui dentro Pronto Resolveu gravando Agora é só Agora é só rodar o projeto E aí tá escrito Todas as playlists da fast TV Eu acho que tem site Eu vou dar uma outra Uma outra tag BR pra pular duas linhas Pronto Nome do vídeo Link do vídeo Aí quando você clicar aqui O que acontece Vai diretamente pro vídeo Que você procura Não aprovou ainda? Então Vamos do outro jeito Agora vamos copiar aqui A tag TR E criar um novo Criar uma Fazer uma Acréscimo nessa tabela Nessa playlist Aí eu vou botar a parte 2 Aí eu pego O link da parte 2 E jogo pra cá Dentro dessa tag Arref Certo pessoal? Aí eu faço aqui a modificação E boto Vídeo 02 Rodando aqui O projeto da página Você clicando Você clicando nesse vídeo 2 Abre exatamente o vídeo Do número 2 aqui Certo pessoal? Ó Só pra deixar claro aqui O vídeo do número 02 aqui Ó Esse é o vídeo 2 Vamos ao vídeo do número 01 Certo pessoal? Certo pessoal? Vamos ao vídeo do número 01 Só pra provar aqui pra vocês Certo pessoal? Certo pessoal? Então se você quiser Fazer uma outra série No canal Basta você Fazer um CTRL C Aqui E criar uma nova Tabelinha Ó Cria aqui uma nova tabelinha Vou botar a tag BR 2 vezes E vamos supor E vamos supor Sei lá Crash Bandicoot Warped Vamos supor Crash Bandicoot Warped Vamos supor Certo pessoal? Crash Bandicoot Warped Aí o projeto vai rodar perfeitamente Basta você Ajeitar aqui os links Que aí vai funcionar perfeitamente Aí agora Basta você Salvar a página E Hospedar No GitHub Assim que você Hospedar Essa página No GitHub Você Posteriormente Vai Colocar Um link Da sua página No seu vídeo Mais recente Aí os seus espectadores Vão lá Clica No link Da sua página De playlist E aí Eles vão montar Que ele trabalhando Direto Não Vou procurar A partir 2, 3, 4 Vai estar lá organizadinho Na playlist Beleza? Então é isso Pessoal Só para não ficar com o vídeo Muito mal feito Enfim Eu vou Passar aqui para vocês O documento Para o HTML E salvar aqui para vocês Para quem não tiver Para quem não tiver o visual do Google Basta usar o bloco de notas Aí eu vou salvar aqui Na área de trabalho Eu vou clicar aqui Playlists XCostTV Pronto HTML Pronto Só isso Aí agora Vindo aqui para a área de trabalho Eu vou censurar essa parte aí Abrir com Google Chrome Aqui está aberto Beleza pessoal? Está bem aberto Pessoal Espero que vocês tenham aqui Todas as playlists Aqui da CozTV Aí depois Basta Hospedar o site Procurar um vídeo Para vocês Hospedarem aí A playlist de vocês E dá para fazer essa atualização Na KitHub É só vocês observarem aí Os vídeos E aí então Você vai Alguns vídeos que eu vou deixar No comentário Procurar novamente Aí então Você vai aprendendo Beleza pessoal? E aí pessoal Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham Gostado bastante Espero que vocês tenham Aprendido aí A técnica Então pessoal É isso Valeu Deus abençoe vocês E até breve Tchau tchau